E a promoção do Top de Linha continua e ainda ficou melhor. Agora de segunda a sexta, lavagem completa por apenas R$ 35,00. Carro pequeno, carro grande R$ 45,00. Mas é aquela lavagem no capricho, do Paraíba, do Top de Linha, aqui no Posto Luana. Inclusive, com aquele shampoo azul, que deixa o seu carro muito mais bonito. É isso mesmo, aproveite. Mas quando vier pra cá, diga, eu vi com o Fernando Carriel e quero aproveitar a promoção. R$ 35,00, lavagem completa com aspirador, pretinho, lavagem dos tapetes. Tudo isso pra você aqui no Top de Linha. Então venha e aproveite. E essa promoção, carro pequeno R$ 35,00, a lavagem completa e carro grande R$ 45,00, é pra pagamento à vista no dinheiro, de segunda a sexta. Aqui na Select, onde estou agora, você pode aproveitar a ducha rápida por apenas R$ 10,00, com a qualidade Top de Linha. Enquanto seu carro passa por uma ducha, você leva, na boa, de graça, um delicioso café aqui da Select. É a promoção que você tem que aproveitar. Apenas R$ 10,00 em uma ducha e leva um café na faixa. Top de Linha.